Tu preferiste ouvir conselhos de fora Satanás te ajuda a pecar Depois te abandona a olhar pra ti agora Perdeste o teu brilho Percebeste agora porque já não estás comigo Mas me deixa te perguntar O que fez você voltar? Não há chance de recuperar Vou deixar-te doer Agora chama quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Chama quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Quem cuidou melhor do que eu Ninguém abraçou depois que comeu Ninguém Que juravam se declarar Quem te levou o café da manhã E já que sentiste falta Traz gelado e pode te ver boca Eu quero mais Eu quero assistir você se dar mal Aplaudir e ver essa tua vida Aplaudir e ver essa tua vida nunca progredi Agora chama quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Só quero lhes rir Só quero lhes rir Chama Quem disse pra me deixar Chama Que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Agora chama quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Só quero lhes rir Só quero lhes rir Chama Quem disse pra me deixar Chama Que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Só quero lhes rir Tchau Tchau